Tchu, eu quero tchu, eu quero tchar Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o ju-cha-cha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floribar já bombou Aqui no sul as minas faz, no verão vai pegar Então faz o ju-cha-cha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, eu quero chum Quando o DJ tocar Porto Alegre explodiu e Floripa já bombou Aqui no sul as minapais do verão vai pegar Então faz um tchutchate ao Brasil inteiro Vai cantar, quando o DJ tocar Eu quero tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutch Eu não vou me tocar Eu quero tchulo Eu quero tchulo Eu quero tchulo Eu quero tchulo